Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rochac, revisado e narrado por Lea Far. A natureza coletivista do Estado Não faltam romances distópicos que retratam o Estado como uma grande entidade coletivizadora, responsável por subjulgar as singularidades individuais, que se perdem em uma uniformidade obediente às demandas estatais. Dentre os mais importantes, podemos citar algumas obras que se destacam não apenas pela qualidade, mas pelo reconhecimento obtido internacionalmente. Antem, ou Cântico, de Ayn Rand, Brave New World, ou Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell. Obras que eu recomendo profundamente que se fundamentam em um mesmo temor factível, sendo inspiradas principalmente pelos regimes totalitários do século XX, como o comunismo estalinista da União Soviética e o nazismo na Alemanha. Os escritores responsáveis por essas obras perceberam os perigos de um Estado irrestrito, assim como identificaram com exatidão vários dos mecanismos utilizados por seus sistemas totalitários. É inegável que o trabalho desses expoentes da literatura foram imprecedíveis para a disseminação de ideias favoráveis ao indivíduo, motivando gerações a se voltarem contra a opressão estatista. Contudo, nenhum deles concluiu, infelizmente, que o verdadeiro problema não encontrava-se na extrapolação do controle estatal, mas no Estado em si mesmo. Mesmo Orwell, que devidamente criticava o totalitarismo, apoiava declaradamente a social-democracia. É claro, em seu tempo, ainda não era tão simples perceber os subterfúgios de controle da democracia social, não como nos dias de hoje. Atualmente, é evidente para todos os libertários que não há legitimidade estatal baseada em seu nível de influência político-social. Afinal, a própria existência de um monopólio da força constitui agressão. E é exatamente isso que o Estado é. Como apresentado nas obras já citadas anteriormente, o coletivismo foi amplamente explorado como um mecanismo de controle estatal. Mas por que exatamente é tão importante para a manutenção da ordem opressora que as individualidades sejam suprimidas? Para alguns pode parecer uma pergunta de fácil resposta, mas muitos talvez não percebam a extensão do problema. O Estado não possui poder por si mesmo. Ele não é uma entidade detentora de superpoderes capaz de subjugar a todos independente de suas vontades. O Estado obtém o seu poder da subjugação dos indivíduos e o faz através do uso de mais indivíduos. Fazer uso exclusivo da força para obter seus desejos não seria efetivo. Afinal, indivíduos livres se voltariam contra a opressão injustificada. E isso seria extremamente custoso, tanto em vidas quanto em caráter econômico estatal. Para aqueles que se encontram no poder manipulando as cordas sociais por trás dos panos, é muito mais efetivo que obtenham a fidelidade do povo. E isso apenas é possível através das ideias. Com a disseminação de ideias que aparentam ser agradáveis, é natural que ao menos uma parceira da sociedade decida apoiar determinada causa. Não se deve jamais duvidar da capacidade persuasiva dos meios de comunicação do Estado, pois ao menos neste caso costumam realizar um bom trabalho. Com um acúmulo de suporte por parte da sociedade, adquirem uma legitimação falsa que os imbuie de ainda maior poder. A partir disso, passa a atacar qualquer estrutura social que seja capaz de conceder ao homem um senso de importância e significação pessoal, como a família e a religião. Isso ocorre pois essas mesmas estruturas são concorrentes no campo do controle psicológico. E o Estado, certamente, não pode permitir concorrentes. Quanto menos concorrência tiver, mais influência possuirá sobre os indivíduos, que passam a depender exclusivamente dos ditames estatais. Victor Frank, em seu livro Em Busca de Sentido, relata que aqueles que mais resistiam às atrocidades do Estado nazista eram aqueles que possuíam algo de valor em suas vidas, algo que lhes desse algum significado, muitas vezes, seus familiares. Da mesma forma, aqueles que sucumbiam mais rapidamente eram os que já não eram mais capazes de conceber qualquer significação para suas existências. Com a destruição de todas as estruturas que se opunham ao Estado e que sejam capazes de conceder sentido à vida, resta apenas o próprio Estado como significador e norteador da existência. Consequentemente, tendo apenas o Estado como influenciador, suas opiniões e pensamentos convergem para os ideais últimos da nação, do coletivo e do grande irmão Aureliano. As individualidades passam a ser combatidas não apenas pelo Estado, através de todos os seus muitos meios propagandísticos, mas também pela sociedade como um todo, que se identifica com os ideais estatais e os toma como seus. Para obter êxito na coletivização social, não é necessário que o Estado possua domínio completo da sociedade, mas apenas de uma parte significativa que seja em quantidade suficiente para garantir controle através do falho sistema democrático. Com o passar das décadas, os mecanismos estatais se tornaram mais sutis, visando esquivar-se seus olhos atentos às atrocidades do último século. Mas é indiscutível que sua natureza permanece a mesma. Não importa quem esteja momentaneamente no poder, seu controle sempre se perpetuará, atentando contra o indivíduo, em favor de um coletivo subserviente e incapaz de se envolver contra sua opressão. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!